E aí A nossa primeira notícia musical de hoje é que Jay-Z vai participar na banda sonora do novo filme de Braslormen O Grande Gato Fee A notícia foi avançada no Twitter por Jaini Samuel dos The Bullets Dos The Bullets, que se encontram também a trabalhar na banda sonora em parceria com o Jay-Z. O grande Gatsby deverá também ter música assinada por Kanye West, Prince e Lady Gaga, o que faz sentido, visto que parte de uma história passada nos anos 30. Sim, e depois de uma pausa de três meses, os Green Day anunciaram o regresso aos palcos. O primeiro concerto do ano da digressão, o Nodos 3, está marcado para março em Chicago, nos Estados Unidos. Com mais datas americanas e até ao verão, e até ao verão uma visita a Portugal no dia 12 de julho para o Optimus Alive. Recorde-se que em setembro o trio cancelou todos os espetáculos devido a uma... Ingestão do vocalista Billy Joe Armstrong. Sim, sim. Bem, os Orelha Negra têm um novo vídeo no ar. É o mais recente single extraído dos Orelha Negra, editado no ano passado. Fiquem com o shirt para fechar este espaço. Orelha Negra! Orelha Negra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.